É, fui de Tik Tok Eu trai a sua mãe com o Chicão Deixa a minha cana grandona aqui Ah, é que seu pescoço tudo vermelho já Tá vermelho? Aham, que é isso aí? Alergia isso aí, cara, eu entrei na cana aí agora Ah, mas tem alergia de cana? Dá aonde trabalhar E aí, cidadão, tá bom? Segura aqui pra mim rapidinho Fazer uma revista aí Que é isso aí? Você tá preso? Preciso, eu vou me dar bem, tudo bem? Eu queria fazer uma ocorrência Uma coisa séria Sabe aquela brinqueira da Rússia lá? O senhor não acredita Puta aí, droga lá, tá bem estragado É, rapaz, você tá chorando Não, amigão, deixa eu falar que você Tô sem dinheiro, tem como jogar essa viagem pra próxima E não fazer favor Aí você me quebra, né? Aí eu não vou dar aula Acho que você é colo Boa tarde, cidadão Posso saber o que tá acontecendo? Porque você furou dois sinales vermelhos Rampou dois quebra-mola Quase atropelou a senhora ali atrás E ele de quebra, subiu a calçada Posso saber o que tá acontecendo? Ah, senhor, o senhor vai me desculpando É que eu tomei um leitinho de cana ali Aí eu tô um pouquinho alegre, né? Eu tô um pouquinho embriagado Ah, entendi Então só por isso o senhor acha que tá no direito de deixar a sua mulher dirigir? Oxi O Brasil era como muitos países Muitas bocas e poucas picanhas para todas E quando o nove dedos veio Eu ofereci uma solução Carteira assinada Emprego CLT Com todos os direitos trabalhistas Quando o nove dedos veio Vai tomar lugar Me chamaram de demente Ai, velho E o que eu previ aconteceu Meus parabéns Você é um escravo Sou um sobrevivente E quer empregar milhões Com todos os direitos trabalhistas Eu posso estalar os dedos E todos estariam empregados Isso seria Misericórdia E depois disso? E eu descansaria finalmente Veria o som nascer em um universo acontecido Escolhas difíceis requerem determinação forte Nossa determinação aqui É igual A sua O braço Tá porque nós somos bonitão E a gente tá com o dinheiro na conta Polpex Polpex Me tornei lindo O senhor está feliz, 4x6 Sim, senhor Fabiosa equipe de destrução, viu, 4x6 Sim, senhor O seu número O 4x6 O 4x6 Uma rajada sua RR A número 14 Chefe do CVE 4 rodas 01 Barra 21 O melhor da região norte Apresento 3x4 Narra no italiano Esse momento A texto Em greco Rodonogana Em japonês Não foi a narraia Narraia E não foi Nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha Que dodói que tem ninho Burdura Motivação do dia Que tarde Papi Ai Que lindo Fala pra mãe 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 Eu tomei a vacina Eu tomei a vacina E a furadinha não doeu A furadinha doeu Ah, doeu? E a furadinha doeu Ai, diz aí, pessoal Vocês tem que comer macarrão Pessoal, vocês tem que comer macarrão Senão eu te dou Macacá E com o Gustavinho Camisa 10 Vocês não conseguiram vencer hoje Infelizmente O que vocês precisam melhorar? Que não é o goleiro O goleiro é muito ruim Tá no buraco, Coringa Ah, mano Me segura Que eu já tô na trave Tô brincando, galera Tem que esperar mais um pouco Tá, pessoal Eu não posso pedir Eu não posso pedir Boa noite Você pode pedir Deus usa os loucos Pra confundir os sábios Ou você é sábio demais Pra saber que você tá louco Estes são os últimos segundos De um passageiro atrasado Antes de entrar em um avião em movimento Ele atravessou todo o aeroporto Desesperadamente Pra alcançar o portão de embarque Até deixou sua bagagem E roupas pra trás Ele não podia deixar o avião partir Porque ele não queria perder um parente Kyler Effinger chegou ao aeroporto De South Lake City E a sua missão Era viajar para Denver Ele parecia um passageiro comum Até que lhe deram a má notícia Chegou atrasado E ele não poderia mais embarcar Então Ele começou a correr com a sua mochila Até a sala de embarque Mesmo assim Ao chegar lá Já era tarde demais E foi ali Que ele tomou a decisão Jogou fora os seus pertences E começou a correr Ao chegar nessa porta Ele falou com a segurança E como ninguém o ajudou Ele tentou abrir a porta Do corredor de embarque Por conta própria Ainda assim Não foi o suficiente O avião estava a caminho Da cabeceira da pista Para iniciar a decolagem E foi aí Que Kyler viu uma solução Ele encontrou Uma porta de emergência Por onde conseguiu passar No final dessas escadas Ele teria acesso Às pistas do aeroporto Ele estava totalmente desesperado E o que está prestes A acontecer com ele É inexplicável Da torre Os operadores Avistaram uma figura estranha Ele estava indo Direto para o avião Para chegar até lá Ele continuou a segurança E mesmo que tentassem Impedi-lo Nessa altura Já era impossível Ele entrou Em um dos motores Todos os funcionários Foram atrás dele Tentaram reanimá-lo Mas Kyler Já havia dado Seu último suspiro De acordo com a família dele Tentaram reanimá-lo Se o cara entrou dentro do motor Como é que ele... Kyler ia ver o avô Que estava em estado grave De saúde Que isso, mano No entanto De repente Ele perdeu as estribeiras Em um estado de desespero Ele fez o que fez E, infelizmente Ninguém foi capaz De detê-lo Naquele momento Puderam apenas Ver Kyler correr Para o seu próprio fim Puta que pariu Ué, não está dando nem para descer mais Eu estou jorrando Eu estou jorrando Eu estou jorrando Eu me indigo que o telefone Eu me digitei Eu me digitei Eu estou jorrando Eu estou jorrando Ué Tô melhor que o Wilson Basquete aqui tudo Quem tem mais cara De ficar com medo Do elevador cair Um, dois, três Que isso, par... Amigão aqui Tem um nome de reais, velho Amigo, pode cobrar os dez E fica... Oh, valeu Deus, eu não me escolhe a rua Oh, você é o filhão da puta Que isso, a classe é bem unida, né, amigo Ah, nem com essa porra Olha aqui os produtos nessa loja Poxa, eu pensei que era um manequim, velho Igualzinho, ué É parede mesmo, né Nem conheço Que isso, morreu? Eu sou um leu É claro que... Ai, cara, você vai de lá, velho Alião Papai, eu não colo no teste, com o garoto Alião Papai, eu não colo no teste, com o garoto Você sabe o do Superman? Superman fazendo a ronda Em cima do... Voando, assim Aí, de repente, ele olhou em cima de um prédio Ele viu a Mulher Maravilha Pelada, de perna aberta, assim, ó Ele falou Ah, vou comer, né Sou o cara mais rápido do mundo Daí a pouco, ela falou Nossa, o que que aconteceu? Aí, o homem diz Ele falou Não sei, alguém comeu meu... Com um amigo meu, com um amigo dele O apelido dele é Paçoca Era amendoim Só que ele foi atropelado por uma carreta E, no atropelamento, ele perdeu as duas pernas Ele perdeu as duas pernas E aí, o médico chegou nele Depois da operação Ele falou Olha, tenho duas notícias pra te dar Uma boa e uma ruim Ele falou Fala ruim logo A ruim é que a gente teve que amputar suas duas pernas Ele falou E a boa? A boa é que o enfermeiro quer comprar teu tênis E essa daqui que ele escreveu aqui, ó É... Por que não existe flor preta? Não, 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 não Aí, 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 não Desculpa Atenção, Odonto, pediado O Kendrick já tava muito mais do que preparado Caralho Caralho Caralho, véi Que vibe, mano Amigo, você não pode entrar com bebida Não pode? Todo mundo entorna Nem todo mundo entornaria Mas eu te entendo Todos que eu pego que tá com o copo entorno Mas você sabe que nunca dá pra generalizar nada na vida, né? Ixi Você acha que dá, eu respeito Mas eu escolho É 31,9 Ixi, mano 7,11 Ixi, mano Deixa eu ver a data aí Acabei de passar aqui Não, porque tem passagem que faz picos agendados Não, não Pera aí, querido Lina, Rosélia, Guerreira, Sancho Não, não chegou Mas é esse? Não Vai, você tá falando esse número Não Não, falei esse número não Falei esse número Ah, você pergunta o nome depois de mandar? Não, eu mandei O comprovante é esse Amiga, segura aqui Que ele me falou um número Eu mandei o número Mas não é o número Não, eu falei o número Se você entender errado Ixi Vou mostrar aqui pra ele o comprovante Vou mostrar o comprovante Tá em outro nome De outra pessoa Mas o número você me passou, querido Ah, você entendeu errado Não, meu nome não é Lina Não, meu nome é Nicolas Meu nome não é Lina O meu nome é Nicolas 9 Você colocou 27 E aí, amigo Você vai ter que pagar Você pode fazer o troco em Pix? Não, não tem Ela não tem Pix Eu não vou fazer outro não Eu posso fazer o troco? Ah Meu Deus do céu Tem certeza que deu o número errado, irmão? Ela falou Lina não sei o que Meu nome não é Lina não Ela foi confirmou contigo Não, ela não confirmou não Não, eu coloquei o número Ela perguntou o nome depois que ela mandou Meu carro tem câmera aqui, ó Tá gravado Pergunta a ela Tá no banco tirar, amigo Já fez isso Tá nervoso, irmão? Desde que a gente chegou aqui Você tá meio nervoso, né? Ué, você achou ruim Que eu não deixei você sentar com bebida? Não, eu falei que eu te respeito, irmão Você que é cheio de marra Ixi É um andar no carro dos outros Foda Não falei Não concordo, mas eu respeito, não foi? Fazer o negócio fora, não foi não? Foi, foi, mas aqui a gente tá falando do Pix, irmão E o Pix? Tá tenta aí Vai e volta aí, irmão Confiriu certinho, hein, moço? Não, querido Não, tô falando é com ela Ixi Eu tenho cara de Lina agora Lina Que isso, Bezão? Não pode entrar com bebida Não pode, não Caralho Quem está certo aqui? Quem está certo aqui? É porque eu não vi o horário, né? Mas normalmente esse horário aqui A galera já tá meio Meio pra cima, né? Mas a grande disputa Vai ser entre Kieran Reed, camisa 8 Contra o camisa 8 Da França Luiz Picamoles Esse é o jogador Que pode fazer a diferença Pra equipe da França Vem jogando muito bem É um jogador De... É... É um jogador Que faz a diferença Pra equipe da França Quem é que faz a diferença? É Luiz Picamoles Mais uma vez Pelo campeonato francês A Ligue 1 O Mônaco Empatou com o vice-líder Khan Vamos aos gols Contra a notícia Vem de Portugal Com o anúncio Do auxiliar Joaquim José Correia Rolão Preto É porque minha live caiu A minha live caiu Minha live caiu Minha live caiu, galera Caiu, não O apresentador da mesa faleceu esses dias Que isso Você é louco Eu não sabia, velho Hoje Foi hoje Mas a grande disputa Caralho, mano Teu pai sabe que tu é gay, mano? Não Olha o teu pai ali, mano Eu e o povo Estou diretamente Crata é o... Olha o teu pai ali Vinte e nove Tô tentando acertar Todos os jogadores Esse é o Godoy Camisa número quatro Tentou levar Que bosta Que desgraça Olha Parabéns Por que ele fez isso? Olha o técnico Eu vou vomitar A canela russa, mano Ela não tomou banho Ela só lava as canelas Brinca pra caralho, né? Ela comprou um telizinho novo Caralho, esse cara gasta muito Dava aquele preto Valeu Pegou um cinza Tem um porquinho miudinho Acolá o querido Tô, sai daqui Seu preto Fiz da peste Ei, buzeira Roubaram o banco Da minha bike Aí, ó Olha, ó Quero uma africatinha Tá roubando aí, né? Que desgraça Dona da Volkswagen Aqui Por favor Eu não aguento mais Tentar ser simpático E parecer um troglodita Com alguém Entendeu? Porque é isso que essa buzina Desse carro me faz parecer Sabe? Tipo assim Eu dou um sorrisinho E vou buzinar uma pessoa Na tentativa de fazer um Pi, pi O carro passa Não Caraca.